Oi, sejam muito bem-vindos ao nosso momento de domingo. Eu sou o Léo Santos, esse é o nosso novo cenário do projeto O Despertar. Decisões são tão complicadas, mas em muitas das vezes, ou na maioria, muito necessárias. Já parou pra pensar que a maioria das vezes que nós vamos decidir algo, nós só pensamos em nós mesmos. A maioria das vezes, nós só pensamos se a minha luz vai acender e a do outro, e o momento do outro. Por que será que nós não damos tanta atenção para o outro, que nós damos para nós mesmos? No meu caso, tive que tomar algumas decisões, que uma mesma decisão afetava várias áreas. Várias dessas áreas foi muito fácil, até mais do que devia. Mas uma dessas áreas, desta mesma decisão, foi bem doloroso, foi bem difícil. Pois influenciava e interferia diretamente na vida de algumas pessoinhas que eu amo de paixão. Aonde eu quero chegar com isso? A minha proposta hoje é só para que a gente se desperte para essa realidade. Para que talvez, a gente possa ter só mais um pouquinho de paciência. Para que a gente possa segurar um pouquinho mais. Porque talvez, ajude a uma outra pessoa. Ou talvez, a várias outras pessoas. Na minha vida, eu já tive que tomar várias decisões difíceis. Teve algumas decisões que até iriam de frente, ou contra, ao que muitos do que eu amo acreditam. Você sabe o que eu mudaria? Daquela época para hoje, não é uma decisão. Mas a maneira com que eu tomei a minha decisão. Eu acredito que a gente precisa ter amor. Que a gente precisa ter carinho. Que a gente precisa ter cuidado com a vida do outro. Não que eu vá deixar de fazer algo que eu preciso. Mas que eu possa ter um pouco mais de tato. Um pouco mais de cuidado com a vida do outro. Puxa aí na sua cabeça. Alguma situação. Ou até alguma que você já esteja vivendo. E pensa. Será que tem alguma maneira com que eu posso minimizar? Para que eu possa minimizar os danos? Será que tem alguma maneira que eu consigo cuidar um pouquinho mais dessa outra pessoa? Ou dessas outras pessoas? Acredito que vai ser muito mais tranquilo para você. Sabe por quê? Porque assim, aqui, no seu subconsciente, na sua consciência, você vai estar livre. Porque você vai saber que fez tudo o que precisava. Daí, o que o outro vai fazer com essas consequências, já não é mais problema seu. Pensa nisso. Vamos cuidar um pouquinho mais. Vamos ter um pouquinho mais de cautela nessas decisões que nós vamos ter. Eu percebo hoje em dia que as pessoas estão muito explosivas. Nós estamos pensando demais em nós mesmos, em ser felizes a qualquer custo, em viver a qualquer custo. Doa quem doer. Eu não acho que pode ser assim. Porque no fim das contas, a gente não consegue viver sozinho. No fim das contas, a gente precisa de alguém para dividir os trabalhos, para dividir os custos, para dividir os ganhos. Nós precisamos de alguém para dividir o espaço. Deus, já imaginou, se eu ficasse aqui sozinho o tempo todo, se eu não tivesse os meus amores para me preencher de novas experiências, eu não estava aqui com você. Que Deus te abençoe. Deixo aqui, aquele abraço com cheirinho de carinho. Esse é o nosso novo O Despertar. Hoje é o momento de domingo. Se você gostou, compartilha com seus amigos. Curte aí no YouTube, aciona o sininho, porque assim, tudo que eu postar, você vai receber a notificação. Um beijo grande no seu coração. Um abraço com cheirinho de carinho. E até a próxima. Tchau. Cadê?